Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames E o mais engraçado é que todo vídeo que eu faço, né, sem edição, né, gravando direto aqui com o OBS e tal Colocando até, enfim, né, sem a edição no computador mesmo Mano, todo mundo já começa ouvindo chuva Será que eles não vão arrumar esse bug não, cara? Cara, eu não aguento mais ligar meu jogo e tá chovendo De tanto que eu gostava que chovia no jogo Agora a gente tá nessa, né? Mas, enfim, sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença Galera, é o seguinte, tá rolando aí um... uma recompensa na Ubisoft Connect Eu não peguei a minha ainda E caso você não... eu acho que todo mundo já tá sabendo Essa altura que o vídeo tá sendo publicado, todo mundo já pegou Mas caso, assim como eu, você seja um atrasadão Mano, o que que tá rolando, ó Deixa eu colocar aqui... olha aí, ó Desafio Egghead Do dia 29 de julho a 5 de agosto Ganhe 50 de experiência e obtenha o arco Enhendhar Enhendhar Realizando 100 mil tiros na cabeça junto com a comunidade Galera, não é 100 mil tiros que você tem que dar Toda a comunidade do jogo tem que alcançar aí no total 100 mil tiros E isso aqui já foi alcançado, tá? Então, se você ainda não pegou o seu arco, velho É só você entrar no jogo e matar qualquer inimigo que for com tiro na cabeça E ele vai tá disponível pra você, tá? Então, vamos lá, eu vou fazer isso aqui também Ali, ó, já tem uns caras ali, ó Já vamos começar a brincadeira daqui, ó Deixa eu até trocar o meu arco, que eu odeio esse arco, mano Como é que eu odeio? Tem momentos e momentos, né? Vamos com esse aqui, ó Vem cá, mano Tum Ó Que os desafios lá de Odin me ensinaram, né? Pronto, mano, ó, já foi Mas aproveitar que nós tá aqui Vamos fazer de todo mundo, né? Agora nós ficamos craques no tiro e flecha e... Olha lá Ô, amigão Pou, foi Beleza, matamos todo mundo Agora nós só precisamos ir lá no menu principal Ubisoft Connect Galera, não sei se vocês têm percebido Mas eu tenho tirado tudo quanto é música do meu jogo, tá? Do meu Valhalla Porque todo santo vídeo que eu faço A música do jogo da Copyright Eu nunca vi isso E o Ubisoft é campeão, mano Então aqui, ó Desafios Tá aqui, mano Ó Aqui embaixo, ó Primeiro As experiências lá, né? Vamos pegar aqui, ó Cinquenta Dez Opalas Cinquenta XP Ok Deixa eu pegar tudo que Que tem aqui Que eu já não Já devia ter pego e não Peguei E tá aqui embaixo, mano, ó Cabeça de ovo Calma Tá vendo aí? Desafios semanais Já pegamos Já tá Já tá com a gente Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Não Daqui eu acho que Foi tudo mesmo, né? Então, beleza Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pro jogo Agora vamos ver onde ele vai aparecer, né? Tem essa também É... Vamos ver se é em loja Aquisições Será que é aqui? Opa Não, não é ele Será que não vai aparecer aqui, mano? Não tá com cara De que vai aparecer aqui, não, hein? Ó Será que não contabilizou ainda As mortes que eu fiz? Já É porque eu tô contabilizado já, velho Olha o bug do bagulho Não, não é bug não, mano Vai dar certo Quer ver? Vamos lá Ubisoft Connect de novo Desafio Ah, será que tem que entrar em recompensa, mano? Não Não, não é em recompensa, não Daqui Tudo que tinha aqui Eu já peguei É no desafio mesmo, cara É onde tá o símbolozinho dele aqui, ó Já participamos Ubi Cadê o meu? Realize eliminações com disparo na cabeça Velho Eu vou Cara Eu vou até sair do jogo Não é possível, mano Eu matei os caras Com o bagulho na cabeça, caceta Ou será que tem que ser hit kill? Não é possível Não é Não é Tá bom Você quer guerra Ubisoft Vai de guerra Vai fecha o jogo E abre de novo E o negócio vai dar bom Quer ver, ó Deixa eu já abrir aqui Ver se Alguém tá comentando Alguma coisa A respeito Na internet Porque, né Se for bug mesmo A gente já fica sabendo Agora Pra entrar no grupo Aqui Oficial Brasil Ver se tem alguém Falando alguma coisa Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Ah, ó Já teve mais gente Que não conseguiu Tem um maninho aqui Do grupo Chamado Lourenço Fala aí Bom, Lourenço Olha, ele falou Que pra ele Tá bugado Ele já matou Um monte De inimigo No headshot Com o arco E não conta Ih, rapaz Aí sim, hein Ah, meu Deus Mais um bug pra conta Não é possível, velho Eu fiquei até contentinho Mano, o arco é bonito, né É diferente, mano Vamos lá Vamos lá de novo Ah, Ubisoft Connect E aqui Já tá mostrando Que a galera conseguiu E eu já matei Bastante gente Foi uns quatro Ali no headshot Não foi, não? Vamos lá Desafio Ó, tá aqui Desafio da comunidade Mano Velho Ele não tá contando Mesmo não, guys Ah, vamos lá de novo Vamos tentar matar Mais alguns E vamos ver o que acontece Ou eu tô muito louco Não é isso que é pra fazer Vocês conseguiram? Comenta aí no vídeo Calil, eu consegui Ou não, Calil Não é isso que você tá fazendo Seu burro É outra coisa Aí eu já Já volto aqui E tento fazer também Mas até agora Nada, hein Vamos lá de novo Ó, a gente tem um cara Vindo de cavalo Ali, ó Já vamos pegar ele daqui Caiu Já vamos meter um no coquinho Ó, no coquinho Oi, errei Coquinho Ó, headshot Mano Foi na cabeça Meu dragãozinho Ó, foi na cabeça Tio Vamos dar uma olhada Aqui Ver se não tem mais ninguém Nem o inimigo aí Não Tesouro Agora eu não quero Eu quero meu arco Só dando uma andada Galera Pra ver se a gente encontra Mais algum inimigo Pra matar Mais uns par dele Mas até então Tipo, como já alcançou Na verdade Ultrapassou Opa Ô, meu amigo Vem cá Você mesmo Isso Vem cá Da vingança Ó, pezinho Sai da erra Cabecinha Bracinho Bracinho Cabecinha Pronto Bom, eu acho que foi, né? Vamos lá de novo Ubi, ajuda a nós Agora vai, mano Agora vai Foi uns par de headshot, mano Todo mundo viu Tá gravado Tá gravado esse negócio Vamos lá Ah, não, véi Ó, esses daqui Faz sentido Eu não conseguir Né? Pegar nada Porque, olha só Né? Não fizemos nada Mas aqui Já passou, mano 120 mil Eu já dei meus headshots Ali, pô Não sei Tá bugado Tá bugado Tá bugado Tá bugado Pessoal Puta merda Puta merda Tá bugado Se eu souber Se eu souber de alguma coisa Eu vou tá colocando pra vocês Na descrição do vídeo Ou mesmo Em vídeo posterior, tá? Mas se você também não conseguiu Comenta aqui E se eu tô fazendo alguma merda Comenta também Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Fiquem com Deus